Onde eu vou ela vai atrás da mãe e eu bato nela, ela não esquece mais, não, ela não esquece mais Caralho, caralho, tamanho do bicho moleque, caralho, caralho, calma aí filho, caralho, caralho Caralho, essa porra me picou, eu sabia que tinha entrado uma porra na minha casa, eu sabia, eu sabia Olha lá meus nobres, tá vendo o bicho lá em cima? Olha lá o bicho lá filho, aqui ó Vou pegar o aspirador de pó filho, eu vou matar ele, caralho, o bicho ali filho, caralho, calma aí, calma aí meu nobre, calma aí Pegar o aspirador de pó filho Moleque, um pê cerveja fedorento mano, esse viado, viado do caralho Matar essa porra pegando o aspirador de pó, cabelinho do samurai Não era barata não mano, era pê cerveja essa porra Será que ele não pegou essa merda e ficou ferendo ninguém? Caralho da puta do caralho, vou matar essa porra agora Pê essa merda aqui, tem segredo Cuidado do caralho Tem jeito Bagulho o que pôr, 4 e 14 da manhã né Aí veio essa porra né, vizinho vê bagulho Matou Agora sim, mateu, mateu, porra tá doido filho Maluco Segredo aqui Negra, vê barata assim, pega o aspirador de pó filho Ah, aquilo ali é uma chave Tá doido, que me assustava, toma no cu seu viado Que me assustava, toma no seu cu É uma chave aquilo ali porra Não, desculpa mesmo Deus, desculpa mesmo Você inventou um animal, mas ele fede Eu tinha que matar no aspirador de pó Que Deus fale, não torture os bichos Não torture, mata de uma vez O bicho deve tá morrendo esfoliado ali de baixo Cheio de poeira mano Mas não tinha como cara Eu não sei, é percerveje, percervágio ou percervágio Chinada, fede pra caralho Perseguida Caralho, perseguida? Não, você tá falando errado, Ronito Percervágio, é percervágio? É isso aí, valeu, geruzio Não, é gerúdio Percervejo É percervejo? Pêssego Percego é o que? Vai tomar no cu isso, desculpa Percepica? Ah, aí o cara tá zoando É percervágio ou percervejo, véi? Perceroca Perceroca? Ah, valeu Sr. Mulim, obrigado Sr. Mulim, eu acredito, ele é fiel do canal Ele é mood Perceroca, né? Valeu Sr. Mulim Eu não sabia não, mano Esqueci É autismo, cara Realmente eu não lembro não o nome Não, é porque Pô, perceroca, né? Sr. Mulim é um cuzão Não confia nele Por quê? Pô, é porque Perceroca fede muito, cara